Fala, galera! Beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos do episódio de STONKS CREP! E hoje, vamos usar continuidade ao que nós começamos no último episódio. Hoje nós vamos terminar o nosso cofre impenetrável e armazém infinito e... Uma coisinha extra que vocês vão saber só depois. Mas antes, já gostaria de lembrar todo mundo de se inscrever no canal, porque esse mês eu vou dar 100% de mim pra postar STONKS todo dia! Não vai faltar um dia sequer! E se faltar, eu vou fazer algum jeito de postar dois em algum outro dia e o bagulho vai ser bom! Então, se inscreve aí, deixa o gostei e bora pro vídeo! Ah, e... Rafael Ninja, obrigado pelo sub! Tá, e do último episódio pra esse eu fiz algumas coisas. Bom, eu dei uma recarregada no nosso cubo de energia, mas já gastei um pouco, e dei uma mexida no reator. Aliás, eu coloquei muito combustível! Tipo, muito combustível! Fiz 300 combustível! Mas você pode estar pensando, nossa, mas como tu fez tudo isso de combustível? Eu deixei a minha mineradora rodando por, sei lá, umas 7 horas, talvez? Eu deixei ela por tanto tempo que chegou uma hora que acabou a energia dessa máquina e tava quebrando o cobblestone. Tanto que agora eu tenho 40 cobblestone comprimida 3 vezes. Então, tipo, cada cobblestone, pelo que eu entendi, tem 729. Então é 729 vezes 40. Sem falar das vezes 2 e das vezes 1. Então, tipo, tem muita cobblestone aqui. Mas também eu aproveitei e enchi essas 4 small storage crates de minério e eu esquentei tudo. Então, tipo, a gente tá bem. Exemplo, só de coisa que tem ingot, olha quantos ferros a gente tem, quantos ouros, quantos alumínio. E tem algumas coisas que tem bloco também, ó. Tipo, olha quantos blocos de sulfur, de quartzo, de osmium, de copper e por aí vai. Então, tipo, eu acho que a gente não vai ficar sem minério por um bom tempo. Tomara, né? Se não, a gente deixa aqui rodando de novo, agora que eu percebi que a máquina é boa. Isso mesmo, povo. Se inscreva no canal do LG e não deixando deixar aquele like top, ok? Isso aí, Tali. Obrigado pelos bits. É nóis, mano. E sério, fazer essa fornalha aqui foi uma das melhores coisas que eu já fiz, porque ajudou muito nesse processo de esquentar os minérios. Por falar nisso, precisamos fazer uma sala de máquinas urgente. Ou quem sabe uma base nova. Bom, e no último vídeo, como eu gastei todo o meu tempo fazendo as large storage crates, que por sinal, são imensas. Olha o tamanho dela. No vídeo de hoje, nós vamos ter que dar continuidade ao sistema que nós vamos ter. Bom, cadê a minha compact machine? O meu plano é fazer tudo dentro dela. Então, deixa eu começar a planejar. Deixa eu entrar nela, na real, né? Bom, ela tem um espaço bem legal, mas eu não quero deixá-la com esse bloco feio. Eu queria deixar ela bonitinha. Então, eu quero fazer ela inteira de glowstone com capinha de mármore, porque daí ela vai estar bem iluminada também. Deixa eu ver quantos glowstone eu tenho. Hum... Bom, eu não tenho muita glowstone. Não sei como que vai funcionar isso daqui. Deixa eu ver. É, pra ser sincero, eu acho que isso de glowstone não vai dar pra nada. Deixa eu fazer um cálculo, calma aí. Então, eu fui lá no compact machine e dei uma calculada. Nós vamos precisar de mais ou menos 10 packs de glowstone. Então, bom, vamos pegar isso logo, porque vamos eliminar todo o trabalho que a gente tem pra fazer as coisas boa e rápido. E a gente tem que fazer esse negócio rápido, até porque a gente só pode dar continuidade nos nossos projetos, depois que a gente tiver o nosso sistema de baú pronto, que é o que a gente vai fazer hoje no cofre. Porque, é sério, tem vezes que vou fazer algum projeto que usa muito item e eu não tenho como guardar, por causa que meu baú é pequeno. Então, com esse sistema vai dar uma resolvida das boas. Agora, eu vou pegar a minha Infinity Drill, que está minerando 9 por 9 por 1. Que, pra quem não sabe, passa no canal aí que teve um vídeo sobre ela, muito da hora. E eu vou pegar a glowstone com ela, pra ver no que dá. Agora, o rolê é achar a glowstone. Ah, ali tem. Tá, acredito eu que seja só quebrar aqui. Vamos ver. Os itens vieram pro meu inventário, por que será? Bom, estranho, os itens vieram pro meu inventário, mas já temos quase um pack de bloco. O problema é que a gente vai precisar de 10 packs. Então, vamos de time lapsezinha, vai. Pronto, pegamos nossos 10 packs de glowstone. E agora, nós precisamos fazer uma bagzinha do teasel. OSP, muito obrigado pelo Prime. Seja bem-vindo aos subs, meu lindo. Pronto, ó. Fiz até mais uma bagzinha do teasel aqui, porque vai que precisa, né? Aliás, deixa eu pegar o meu negocinho do teasel aqui. Pronto. Deixa eu deixar todas as minhas bagzinhas aqui. Vai que, né? Eu vou pegar mármore. Fazer tudo aqui nesse tijolinho. E agora, eu tenho que transformar tudo isso daqui em bloquinho do teasel. Tá bom. Tá ficando de noite, então, vamos logo começar a fazer as coisas, que tá demorando muito. Dá pra colocar aqui? Pronto. Nosso compact machine vai ficar aqui. Vamos entrar nela. E vamos espalhar glowstone em tudo. Deixa eu pegar minha mochila. Vou colocar glowstone em tudo que tem aqui de espaço. Tá, agora temos que fazer o teto. Caraca, vai faltar glowstone, gente. Achei que ia dar, mas vai faltar. Não, mas tudo bem. A gente pega mais daqui a pouco. Ahn... Na real, não vai rolar pegada depois, não. Acabou já. Mas, vamos fazer a outra parte do que a gente tem que fazer agora, então. Vai. Peraí. Pronto. Quebrei alguns blocos. Agora eu vim aqui. Vou mudar pro modo plane. E pronto. Eu vou fazer isso em tudo. Eu vou fazer uma fachada de mármore tijolinho aqui nas paredes, no chão e no teto. Algum de vocês podem estar se perguntando por que eu só não coloco bloco, já que essa sala é iluminada automaticamente. Porque a partir do momento que eu botar um bloco aqui e colocar em tudo, ele vai tampar a luz que sai desse bloco iluminado. Então, daí não vai adiantar. Então, de forma resumida explicar, eu preciso colocar glowstone, porque senão vai ficar escuro aqui de qualquer jeito. Pronto, terminei. Ó, ficou bem legal no final, bem bonitinho. O chato é que diminuiu um pouquinho do espaço, mas a parte boa é que ficou tudo bem clarinho, bem iluminado, do jeitinho que eu queria. O que eu vou fazer agora é pegar as minhas larges storage crates, que são as minhas caixas que mais cabem itens. E vamos começar a espalhá-las por aqui. Colocar cinco aqui, cinco aqui, cinco aqui, cinco aqui. Ah, aqui foi quatro. Pronto. Agora o que eu vou fazer vai ser fazer um storage network master. Ih, não tem um bloco de quartzo? Eu tenho que pegar bloco de quartzo, peraí. O Shimaru, muito obrigado pelo sub, mano. É nóis, mano, brigadão. Pronto, fizemos aqui. Deixa eu já ver se vai dar pra fazer todos os blocos logo pra não perder tempo, né? Bom, precisamos fazer o storage network master. Foi. E também o storage request table, que também foi. É, pegamos tudo então, a gente pode ir pra casa. Tá bom, e agora a gente vem aqui, coloca o nosso storage request table, bonitinho. E o nosso network master, eu vou colocar ele aqui, eu acho que vai ser uma boa colocar aqui. Daí a gente usa bem o espaço. Agora a gente precisa espalhar os cabos. Hum, eu fiquei sem cabo normal? Fiquei. Vou fazer mais um pouquinho. Por causa que é o seguinte, esse cabo roxo, ele é um cabo de interação. Então quando eu coloco ele aqui, ele vai interagir com o bloco. Então não tem porque eu colocar ele tipo, sei lá, aonde não vai usar. Tipo aqui, aqui. Ele não precisa. Daí isso pode acabar gerando lag. Então eu vou deixar assim, olha. Acho que vai ficar bom. Mas aqui eu vou ter que espalhar esse cabo em tudo. Tá, pronto. Agora eu preciso fazer mais um controlinho. Pronto. E agora, pronto. Feito. Eu fiz mais um controlinho do normal, pra vocês verem o que eu vou fazer agora. É bem interessante. Ó, vou mostrar pra vocês. Colocar aqui no modo rápido. Agora, com o controlinho normal, eu vou linkar ele aqui. Daí com o controlinho normal, eu acesso esse baú. E agora, com o nosso controlinho universal, eu vou acessar os baús aqui da nossa Compact Machine. Pronto. Tá funcionando. Então, dá pra fazer isso aqui? Não dá. Agora, o que eu tenho que fazer é colocar tudo do outro sistema nesse sistema. E isso vai dar um pouquinho de trabalho. Gente, tava pensando em algum jeito prático de eu levar todos os itens daqui pra lá. E o pessoal me deu uma ideia muito boa que é fazer um Cardboard Box. Bom, deixa eu ver se tem as coisas pra fazer ele, que eu duvido muito. Ah, eu tenho um. Ele tem um bloco. Ah, minha cafeteira. Pronto. Deixa lá aqui. Bom, eu vou ter que fazer algumas Cardboard Box, que é esse que tem aqui. Porque, com eles, eu consigo pegar qualquer bloco, quebrar e levar. Sem, tipo, espatufar o bloco todo. Que esse é o meu maior problema. Bom, deixa eu ver como que eu faço ele. Eu vou numa segmill e coloco madeira bruta. Ah, beleza. Vou fazer isso lá na do Apu. Eu não tenho segmill aqui, né? Então, deixa eu pegar um pouco de madeira bruta aqui. Nesse sisteminha. Aqui, um packzinho. Eu deixo lá nas máquinas do Pupu agora fazer isso, então. Gente, eu ia usar a máquina do Apu, mas o povo tá brigando comigo pra usar o Pulverizer. Então, eu vou usar. Então, eu vou usar. Caraca, dá um montão no Pulverizer. Nossa, vai ser Pulverizer mesmo. Ainda bem que o pessoal falou. Já até tirei minha fornalha aqui de perto pra não acabar esquentando o item, sei lá. Não sei se esquenta, mas é melhor evitar, né? Pronto. Já quebrei os cabos também. E agora, meio que eu só tenho que, literalmente, pegar tudo aqui e ir fazendo Cardboard Box. Nossa, vai dar bem mais do que eu precisava. Na real, eu nem vou precisar de tudo isso aqui, mas vou deixar fazendo. Eu caguei. Tá bom, vamos fazer tudo aqui em bloquinhos. Só falta é... Opa, falta duas ainda. Tá bom, a gente vai ter certinho aqui pras duas que faltam. Uma, duas. Foi. Agora, eu quebro tudo e eu levo tudo isso daqui lá pra nossa Compact Machine. Mano, obrigado pelos quatro meses. Caraca, é muito tempo. Obrigado do fundo do coração. Meu Deus, é nóis. Obrigado. Tá, e agora, eu vou ter que ficar espalhando as caixas aqui. E também, eu tava pensando... Poxa, seria bom se eu tivesse um funil. Infelizmente, eu não vou ter, né? Bernardo, obrigado pelos 50 bits, meu querido. É nóis. Pronto. Fiz todas essas Cardboard virar blocos aqui e os itens que eu te dou aqui. Incrível. Então, deu tudo certo até agora. Eu tô com uma dúvida. Eu acho que se eu botar assim, ele vai puxar os itens desse baú aqui. Ou não? Não, não vai. Mas, por agora, o que eu queria fazer é achar o baú que vai meter os itens pra fazer um funil. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui, ferro e baú. Pronto. Pronto. Funilzinho básico do Minecraft. Agora, eu só venho aqui, coloco ele, pego o meu negócio de acelerar o tempo e acelero ao máximo. Tá sugando tudo? Tá sugando tudo. E vou fazer mais algumas vezes pra agilizar o processo. Aí, conforme for passando o tempo, cada vez vai ficando mais rápido de transportar todos os nossos itens. A parte boa é que, vamos supor que, tipo, eu tenha essa crate cheia. Eu preciso de três delas cheias pra encher uma dessas. Então, tipo, espaço não vai faltar agora. Enfim, o único que me resta agora é acelerar tudo aqui e esperar um pouco. Então, volta daqui a pouco. Pronto. Já passei todos os itens pra cá. Tá funcionando tudinho. Tá tudo aqui. Beleza. Eu acho que agora não vai faltar espaço nem ferrando. Ó, eu consegui lotar essa crate. Essa aqui não. Essa aqui, metade. Essa aqui, quase inteira. Essa aqui, metade. Essa aqui, metade. E o resto nem mexeu. Eu enchi um pouquinho dessa daqui e um pouquinho dessa. Só isso. Tipo, olha quanto espaço tem. A gente não usou nem um quarto do nosso sistema. Sem falar que, se precisar, dá pra expandir até o teto. Agora, nós temos outras coisinhas pra fazer. Bom, vamos sair daqui pro começo de conversa, né? Primeira coisa é botar nossa fornelha no lugar. Pegar madeirinha de espruce. E pegar um pouco de dirt. E pronto. Quebra, quebra. E vamos guardar isso daqui. E espalhar madeira em tudo. Com isso, a nossa casa já está livre de baús. Agora, eu acho que seria uma boa a gente quebrar essa compact machine. E levá-la pro spawn. Bom, tem vários lugares que dá pra deixar ela. Eu acho que eu vou deixar aqui na minha loja, né? Por enquanto ela não tá nem aberta ainda, mas... Bom, vamos deixar aqui. Tá com a white list? Pronto. Agora, teoricamente, ninguém consegue entrar nela. Então, temos ela aqui. Tudo certinho com nossos baús. Agora, pra segunda parte do nosso sistema de baús, eu quero fazer uma coisa que eu vou chamar de, mais ou menos, cápsula do tempo. Vocês já vão entender. Deixa eu só ir pra minha casa que eu tenho que pegar umas coisinhas. Pronto. Já estando aqui em casa, vamos começar o nosso projeto de cápsula do tempo. Bom, pra fazer, eu vou precisar de algumas coisinhas. Eu tava pensando em fazer umas cinco ou seis Wind Generators. Deixa eu salvar aqui a nossa listinha de itens. Opa. Então, vamos fazer umas Wind Generators. E pra fazer elas, é até que é bem fácil. Talvez a gente tenha até tudo. Não, não tem, não. E também, vamos precisar de fazer as coisas de flux. Deixa eu ver o que eu tenho aqui de tanto de flux. Vou fazer um flux. Um flux point e um flux plug. Ainda bem que nós temos os dois aqui, porque vai precisar literalmente dos dois. Ótimo que temos eles. Bom, vamos precisar de cabo de energia. Vamos ver o que tem aqui. Temos cabo aqui de energia. Tá bom, eu vou precisar de um cubo de energia também. Acho que eu não tenho cobrir energia. É, não tenho cobrir energia. Então, Energy Cube. Bom, dá pra fazer bem isso mais básico até o mais avançado. Eu acho que eu vou fazer um Elite. Não tem porque eu fazer o mais avançado. É, vai ser isso então. Então, eu vou fazer as coisinhas aqui. Eu vou mostrando pra vocês e a gente vai dando avanço nisso. Aliás, como que eu uso esse Coffee Maker aqui? Café, Cris of Flux, água... Se alguém souber como que faz o cafezinho, comenta aí. Eu quero fazer. Quero fazer o cafezinho. E ó, vocês podem não tá percebendo, mas... Bom, só tem eu em casa. O House é na casa dele, que é pra lá. E o Bruninho tá na casa dele, que é lá pra longeão. E eu tô acessando os meus itens toda hora. Agora o sistema tá bom, já que ele tá no spawn. Ah, foi uma decisão boa isso. Foi uma decisão boa pra caramba. Bom, o que eu vou fazer agora vai ser um montão daqueles negocinhos aqui ó. Como que é o nome? Enxixé de Aloy. Então, vamos esperar um pouquinho aqui. Na real, eu vou até acelerar a máquina, eu acho. E pronto. Foi. Bom, vou fazer um montão de Energy Tablet. Tô nem vendo. Vou lotar meu inventário. Pronto. Agora que eu fiz um monte de Energy Tablet, vai dar pra fazer um montão das coisas. O que que falta aqui? Um... Dois... O que que faltou? Osmium. Três... Quatro. Faltou o que? Osmium com Redstone. Tá bom. Pronto. Três... Quatro... Cinco... Seis. Vou fazer oito, vai. Sete... Oito. Só porque sim. Tá, e como eu vou ter que colocar os nossos negocinhos de vento lá no céu, bem alto e vai ser meio chatinho eu ficar subindo o bloco e quebrando? Tem um bloco que a gente vai fazer agora que vai ajudar muito nisso, que é o Angel Block. Com ele, eu posso pôr o bloco literalmente no ar. É bem legal. Vocês vão entender, ó. Vou até mostrar aqui pra vocês, na real. Eu posso vir e... Coloquei ele aqui. Só que no caso, a gente vai colocar ele numa altura bem alta. Tá bom. Temos os negócios de energia, os cabos, Flux Point, Flux Generator. E agora, só falta colocar os Angel Block aqui. Tá bom. Vamos lá pro spawn e depois nós fazemos os cubos de energia. Pronto, ó. Subi aqui em cima do banco. Tô na altura 245 e botei o nosso Angel Block. Bom, vamos colocar nossos cabinhos aqui. Vai funcionar? Pronto, ó. Quatro cabinhos pra dar pra fazer oito turbinas. Deixa eu ver se vai funcionar. Tá. E agora eu pego o meu Configurator e clico... Não. Shift clica. Ué, o Configurator não funciona nesse bloco? Então tá bom. Nós quebra aqui. Cadê? Um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Ah, agora tá funcionando. Tá bom. Deixa eu colocar esse negócio como privado. Tá. E vamos colocar um, dois, três, quatro aqui também. Deixa eu quebrar esse Angel Block por enquanto que eu não vou usar ele. Vou colocar esse aqui como privada também. Privada também. Privada também. E privada também. Tá. E eu vou vir aqui e vou colocar um Flux Plug. Deixa eu criar uma rede nova aqui, né? O nome dela vai ser LGDJ Cofre. E a cor... Hum... Vamos colocar esse roxo aqui. Ele é bonito. Ah, deixa eu colocar uma assim aqui, né? Pronto. Vamos colocar chunk load, por mais que seja no spawn só pra garantir. E... Vamos desativar os limites. Não tem porque ter limite. E pronto. Agora a outra parte não é aqui. É lá em casa. Então... Bom, vamos lá pra casa. Agora o nosso próximo passo é fazer o nosso Energy Cube. Bom, agora eu vou ter quase tudo pra fazer ele. Menos o Steel Casing. Deixa eu fazer o Steel Casing aqui. Porque a gente fez um montão dos Energy Tablet. Então agora fica fácil fazer os bagulho. Pra fazer esse aqui mais avançadinho é como? Baratinho. Pra fazer o Elite é como? Hum... Acho que eu vou parar no Advanced. Não tem porque fazer o Elite, não. Tá bom. E agora, por último, mas não menos importante, na real, o mais importante vai ser o item que a gente vai deixar na nossa cápsula do tempo. Bom, e pra fazer ele eu vou precisar vir aqui desse outro lado da nossa base. Que é onde fica a nossa geração de Pink Slime e de vaquinha. Bom, vou precisar de um balde. Será que eu tenho um balde aqui? Tenho? Então... Um balde de Pink Slime. Dois baldes de Pink Slime. Três. Já deu? Não, falta um. Foi. Pronto. Duas barrinhas de Pink Slime. Deixa eu ver o que mais que eu vou precisar pra fazer outra Infinity Drill. Bloquinho de diamante fácil. Tá bom. Vai faltar só as duas maquininhas. Deixa eu ver como que faz o Laser Drill. Ok. Pra fazer ele eu vou ter que spawnar Pink Slime. Então deixa eu quebrar aqui já pra spawnar ele rapidão. Eu acho que spawnar dois vai ser o suficiente. Pronto. Deixa eles spawnando aqui. O que mais que eu vou precisar? Coloca carvãozinho aqui. Bota a ferrinha aqui. Acelera, 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 acelera. Espera tudo virar negócio aqui. Coloca aqui de novo com mais carvão. Deixa eu ver. Uau. E... Steel. Eu tô ficando bom nesse negócio. Pronto. Steel case enfeita. Ó, o primeiro Pink Slime nasceu aqui. Desculpa neném. Ih, desculpa neném. Nenhum dos dois dropou, sério? Bom, vou ter que fazer mais. Pronto. Peguei um pouco de trigo lá nas coisinhas do Carlin e deixei um dinheirinho pra ele. E o que eu vou fazer agora é colocar muito trigo aqui. Deixa a máquina ligada. Essa aqui tá ligada também e aquela ali tá ligada. E agora as vacas vai tudo procriar rapidão. Vai nascer os bebezinho. Os bebezinho vão de F e depois que eles vão de F vai ter muito Pink Slime. Dessa vez eu vou ver se eu mato Pink Slime com a minha espada. Boa, dropou duas. Bom, mas eu preciso de quatro. Vai ter que nascer mais de novo. Bom, mas enquanto eu vou ter que esperar pra fazer o White Lens da máquina, eu já tenho tudo o resto, né? Ou não. Vai faltar duas Diamond Gear. Agora temos. Então, a primeira máquina a gente tem tudo. Só falta o Pink Slime que já já vai dropar. Até o painel de vidro eu tenho? Tenho, é? Tá, vamos ver a segunda enquanto isso. Pra fazer a segunda eu preciso de plástico, machine case, essas coisas todas aqui chata. Falta alguma coisa? Falta Ender pão negoçada e um plástico. Hum, tá bom. Tá, então eu vou pegar o que tem que falta e eu já volto. Pronto, ó. Passei lá na base do house, ele me arranjou um pouquinho de plástico de Blaze e daí com isso eu fiz o Eye of Ender. Deixa eu ver se dá pra fazer um negócio agora. O que que faltou? Aqui. Pronto. Black Hole e Tank. E nesse tempo eu já consegui mais uma Pink Slime. Porém, não vou mentir não, tá um pouquinho difícil de conseguir. Deixa eu ver se a gente já conseguiu gerar mais Pink Slime. É que depende das vacas, que por mais que esteja a máquina aqui, elas não vai procriar mais rápido. Então, né, fazer o que? Deixa eu pegar o barrinho aqui. Ó, já foi mais um barrinho. Daí agora é só esperar nascer o Pink Slime. Vamos ficar aqui enquanto não nasce. Ó, nasceu aqui. Bem! Bem! Não dropou! Hum, hum, hum. Ah, não. Só queria que dropasse, mano. Só queria que dropasse. Ah, não, gente. Opa, opa. O que que eu faço com esse balde de Liquid Meat? Não sei. Ivan, muito obrigado pelo sub, mano. É nóis, mano. Brigadão aí. E, bom, meio que a gente já tem tudo o que a gente precisa. Só falta, literalmente, o nosso Laser Drew. Que falta, literalmente, uma Pink Slime. Ah, vai faltar uma Machine Casing também. Deixa eu fazer mais uma Machine Casing aqui. Echei o Casing. Falei errado. Pronto. É, só falta mesmo o negocinho. Falta uma Pink Slime. Meu Deus. Pronto, dropou. Depois de uns quatro ou cinco, o Pink Slime finalmente dropou. Tá, deixa eu vir aqui. Clica aqui, clica aqui, faz aqui. Clica aqui, 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 clica aqui. E foi. Fizemos uma Infinity Drill novinha do zero. E com isso, nós podemos ir pro nosso Spawn e ir pra nossa Compact Machine particular. Pra finalmente fazer o negócio que eu queria. Ué? Oi? Tem um segurança trabalhando aqui no nosso Compact Machine. Tá bom, pode ficar aí, fica à vontade. Enfim, o que eu queria fazer é pegar o nosso Energy Cube, colocar ele aqui, pegar o nosso Flux Point e configurar ele. Vamos colocar na rede LGJ Cofre, ativar o Trunk Load, obviamente, e desativar o Limite. Vamos ver como que tá enchendo. É, tá enchendo numa quantidade razoável. E o que eu vou fazer agora é colocar a nossa Infinity Drill aqui. Bom, o primeiro nível dela vai encher até que rápido. E foi. Pronto. Agora, ela já está 3x3x1. Agora, como vocês perceberam, essa energia vai gerando até que... Que susto! Meu Deus. Ai, dropou dois conto. Hehehe. Enfim, agora essa energia vai ficar sendo gerada infinitamente 24 horas. Vamos ver quantos dias vai demorar pra essa buçanga encher ao máximo. Mas, isso vai ficar pra daqui um bom tempo. E por hoje já tá bom. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like. Se inscreve no canal. Se você é membro, comenta aí com os emotes. O editor tá mostrando na tela como que funciona. E é isso. É nóis. Falou. E... Opa! Tchau. Tchau.